Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Forninho e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma gameplayzinha da série jogando todos os mapas de Zombies E o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, porque a gente jogou o mapa Shinonuma, que é o mapa lá do Road to War, mapa que foi lançado em 2009 Porém, ele veio uma nova versão dele em 2017 na Zombies Chronicles e a gente vai estar jogando ele aqui Pra vocês que me perguntam muito como eu consigo jogar esses mapas que você está jogando, que são mapas diferentes e tal Então, galera, é simples, você precisa comprar as DLCs dos CODs, do BO3, do BO2, do BO1 E ali você consegue então o mapa que vocês estão vendo aqui no vídeo ou até outros mapas que eu já joguei aqui no canal Fiquei só pra tirar uma dúvida de vocês, ok? Tem muita gente que me pergunta sobre isso No mais, galera, é só isso, eu só quero pedir antes pra vocês acompanharem o meu canal de CODs, o 4Ni Sai vídeo lá todo dia, ao meio-dia, se inscreve lá que lá tá muito da hora, o 4Ni é o grande xodó que eu tenho aqui E também o meu canal de lives lá na Twitch, também tá na descrição o link pra vocês Inclusive todas as minhas redes sociais também estão aqui na descrição Galera, muito obrigado, você que é membro aqui do canal, os nomes de vocês estão aparecendo aqui Muito obrigado de coração pelo apoio, vocês fazem toda a diferença A eu continuar aqui trazendo vídeos pro canal E claro, né, vocês podem usar os emotes aí nos comentários Aproveitem, abusem E é isso, agradeço muito o apoio de todos Se você gostar desse vídeo então, deixa o likezão Se inscreve no canal que a gente tá perto de chegar aos 70 mil E no mais é isso Eu vejo vocês na gameplay Curtam e vejam como é o mapa Shinonuma de Black Ops 3 Bora pro vídeo E bom, estou aqui na gameplay dentro da minha partida de Shinonuma Leia do BO3 pra gente iniciar hoje Continuar com a nossa série A nossa tão incrível série Jogando todos os mapas de zombies Eu já tô aqui na minha conta no PC E a gente tá aqui no level 434 Em busca do level 1000 Vocês podem observar que eu tô com alguns lead minions muito altos Tá, isso é porque eu coloquei alguns lead minions no jogo Pra eu poder conseguir ter os chicletes Pra poder jogar algumas coisas diferentes nas lives e tal Então eu acho que foi interessante Até porque essa minha conta no PC Ela não tem item nenhum, né Eu tô muito mal das pernas com os itens E aí acabou que eu achei interessante eu tá colocando aqui Sem mais rolações Hoje eu vou levar bastante clete mega bom e forte Pra gente poder jogar o mapa Shinonuma, tá O mapa que tem aqui como introdução Com cadáveres cheios de vermes Pântano Infestado de insetos Centenas de mortos vivos do exército imperial Escolham sua tática e defendam suas vidas E aqui a gente vai pra Shinonuma Que é mais um mapa, né O terceiro mapa da história dos zombies E ele aqui que foi colocado pra gente aqui pela primeira vez Na Zombies Chronicles Ok? Então vai ser hoje uma experiência interessante Até porque esse mapa já apareceu duas vezes aqui na série A primeira vez foi no World at War E depois no B1 E a gente tá aqui na segunda temporada da série Jogando todos os mapas de zombies, tá? Tô aqui com a minha linda Dark Matter E aqui a gente vai começar esse mapinha Logo de cara Tá muito bonito em relação aos mapas anteriores Pelo menos na minha opinião Esse mapa ele vem muito bonito E aqui a gente tem esse maluquinho aqui Se eu não me engano Tá? Eu posso tá errando o nome porque eu posso tá confundindo Mas esse aqui é o agente secreto americano Que a gente falou no vídeo anterior Que é o Peter McCain Ele tá aqui em Shinonuma E ele foi enforcado aqui, tá? Então a gente tem ele aparecendo pela primeira vez Primeira vez o corpo dele aqui Se a gente tentar até interagir Dá uma facada Tanto é que o Dempsey Que é um cara que foi na V-Huct Procurar Peter McCain Ele foi atrás dele E aqui na Shinonuma Se você joga com o Dempsey Você vê que ele não fala nada desse corpo daqui do Peter Motivo esse que ele Que o Dempsey foi capturado na V-Huct E a memória dele foi apagada Então ele não sabe Desse cara aqui mais Ele não lembra dele Pra ele poder chegar aqui na Shinonuma E falar alguma coisa pra gente, beleza? Então tem esse detalhe Pequeno detalhe sobre a história dos zombies Pra gente começar comentando Esse que é o mapa Que tem como origem O mapa que pela primeira vez nos zombies Foi onde caiu o elemento CT15 Tá? A gente vai ver isso também na gameplay Isso é uma coisa bem Marcante eu diria desse mapa Ok? E aqui diferente do BO1 A gente tem aqui os perks E aqui A gente tem geralmente lá no BO1 O Mule Kick Aqui no BO3 a gente tem o Quick Revive Que a gente já vai comprar Pra gente poder ter Aí uma Oportunidade de estar se revivendo Se a gente tiver algum problema Sobre esse perk Se eu não me engano no Coop Não é o Revive que tá aqui, tá bom? É outro perk Então existe Essa dúvida aí Que eu não tenho certeza agora Pra confirmar pra vocês Bom, vamos comprar uns chicletes Ver uma energia da parede Acho que dá pra pegar já também E eu vou levar os chicletes apelões aqui Pra poder mostrar O que acontece, né? Você usar chiclete apelão Pra ter pep Pra ter essas coisas Que são coisas que a gente não tem No mapa tradicional, né? Vamos lhe nessa galera aqui, ó Os zumbis eles tem quatro janelas Pra eles poderem estar vindo Dessas cabanas E como vocês já percebem Esse mapa ele é totalmente Num pântano Né? Nessas cabanas e tal O que eu acho legal Que eu gosto, tá ligado? Eu acho que é um cenário Interessante Pra você ter um mapa de zombies Tá? E acaba que O cenário verde, né? Numa floresta Num pântano Se torna repetitivo Por causa de Shinonuma Que foi o primeiro Shangri-La E também Zetsu Boloshima E acaba que muita gente Não curte, né? Esses mapas verdes Porque, ah, é tudo igual Na minha opinião Não é Tá? Eu acho que eles são bem distintos Eu gosto É... De mapas se passando Na floresta Ainda mais Shinonuma Que eu acho que De todos esses Que eu falei Ele é o que mais Passa aquela sensação De... Como é que eu posso explicar Pra vocês? Um negócio tenso, sabe? Tipo, caramba, mano A gente tá no meio De um pântano, velho E você olha O cenário Você vê aquela água ali, ó Aqueles matos altos Tá ligado? Os zumbis vindo dali É uma parada legal Eu acho massa Eu acho massa Tá? E aqui a gente abriu A primeira portinha A gente pode abrir por aqui Ou por aquela outra porta ali Warning Warning E aqui a gente tem Mais uma sala A gente pode abrir também Mais uma portinha Pra gente sair Dessa cabana principal A Mr. Box A gente vê várias frases Escritas na parede Esse mapa também Meus amigos A música desse mapa é boa Marcante Aqui a gente tem aqui Em vez da Thompson A gente tem a L-Car Eu acho que uma coisa legal Seria ter as armas Do Road at War Aqui Nessa Na Chassinunuma Mesma coisa vale pra Verhut Por exemplo A Thompson seria muito boa Ela ter ela ali, mano Na minha opinião Tá ligado? Seria muito da hora Ter uma Thompsonzinha ali Pra gente poder Tá jogando com ela Não sendo a L-Car Eu acho que ia ficar Legal a ideia Tá? Bom, como é que são aqui? Vamos pegar Ali, ó Eu quero vir pra cá Intencionalmente Por Storage Porque é aqui que se passa A estratégia principal Desse mapa E eu quero de alguma forma Tentar mostrar ela pra vocês Apesar de eu achar que Eu não vou concluir ela Com a melhor efetividade do mundo Deixa eu tirar o último zumbi O zumbi tá pra cá Não Opa, tá atrás de mim Ok, já deu ponto suficiente Pra poder abrir o mapa Onde eu quero Talvez Facadinha Rajada e facada A porta é pra cá E aí, esse mapa Eu não preciso falar nada sobre ele Ele já tava no World at War Ele já tava No World at War não Ele tava no Vanguard Né, é Tiveram A gente teve ele lá no mapa É Deram Fang E depois a gente teve uma Xenoma de sobrevivência A gente vê pela plaquinha aqui Ó, Storage Podemos abrir mais uma porta E aqui é a camperagem Principal do mapa O perk será que vem? Ok, Double Tap Não é o melhor perk E como eu tô com esse chicletinho Laranja ali Ele é o chiclete que dá arma Qualquer arma da parede Com Peck-a-Punch E a gente vai tentar Aproveitar dele agora Só juntar uns pontão aqui Opa, calma aí Calma aí, parça Fica tranquilão Na bobeira Ok, já deu? Acho que não ainda 1.500 Ouvir tá vindo de trás Último gameplay Nessa série Eu acabei jogando no PS4 Eu posso estar intercalando Os consoles que eu vou jogar Daqui pra frente, ok? E eu falo pra vocês Já antecipo O vídeo de Origins Tá muito legal, velho Muito legal Recomendo demais Vocês assistirem Bom, vamos lá Comprei a arma Não sei como Me enfiei naquele canto Mas comprei E aqui a gente gastou O chiclete, ó E meu M8 já vem Com Peck-a-Punch Isso é uma coisa aí Que dá a oportunidade Da gente Só ter o Peck-a-Punch Nesses mapas Se a gente usar chicletes, né? Então foi o que eu acabei Fazendo aqui Vamos ver se tem um Perkaholic Pra gente pegar todos os perks De uma vez Não, vem a energia da caixa Tudo bem Vamos ver se eu pego Uma waffle na box Isso aqui, isso aqui Isso aqui é pano Isso aqui é roupa Mas eu acho muito legal, cara O cenário desse mapa Como eu falo pra vocês Geralmente A série aqui jogando Todos os mapas Eu acabo upando Vou tentar upar elas Numa qualidade de imagem melhor Não sei se tá saindo pra vocês Realmente aí Em 4K Tá? Mas eu tentei fazer o teste Com a gameplay De Verrunt E eu achei que ficou muito bonita Eu não sei se agora Tá bonito pra vocês desse jeito Mas eu acho esse mapa Na minha opinião Um mapa muito bonito, né? Ele mescla bastante As cores de verde É um verde meio azulado Não fica só no verde Né? E é o que eu falei pra vocês, né? Os mapas do Roller Twars Esses mapas aqui Verrunt Natiden Totten Der Rize Shino Numa São mapas que tem cores Muito diferentes, né? Lembrando vocês Que o próximo vídeo Dessa série É nada mais Nada menos Do que Kino Der Totten Né? Um dos mapas Mais icônicos Dos homens Com toda certeza E eu pretendo Fazer uma gameplay Épica de Kino Pra vocês Bom Seguinte agora Pegamos aqui Tem um spawn de Mr. Urbox Deixa eu olhar ali em cima O que é aquilo, véi? Não é nada Tem essa janelinha Eu acho aconchegante, cara Essas cabanas Mais uma janelinha Aqui é lugar pra ligar trap, né? A M8 Pra gente comprar bala Quando for preciso Eliminar esse zumbi E aqui nesse lugar Eu já mostrei pra vocês Tem alguns ossos e tal Essa água aqui dá A dificuldade Deixa a gente lento E aqui, ó Você encontra O elemento 115 O meteoro Do elemento 115 Fiquei exatamente Nesse lugar Brilhando ali, ó Lá desde o Rolled to War Ele tá ali Que na verdade O elemento 115 Vocês sabem, né? Foi o elemento Utilizado Né? Pelo Pelo cientistas Pra poder criar aí E reviver as células mortas Consequentemente, então Criando os zumbis Dentro do Dentro aqui do COD, né? É a história mesmo Por trás dos homens Vamos dar uma camperada Aqui na moral mesmo Aí já virei o round Bora comprar essa caixa Vamos ver se vem aqui A Mark II A Wonder Waffle Olha só, véi Na Relator Na Relator não vem com Pepe, né? Vamos ver se vem mais alguma coisa Se fosse uma Pepe SH Eu pegava, mano Ok Locus Eu não vou pegar Locus Não, cara De verdade Eu não vou pegar Locus Sim, véi Só pela zoeira hoje Hoje é só pela zoeira Ok Nada por aqui Depois eu tento pegar Outro chicletinho Pra poder pegar Outra arma com Pepe Vamos comprar mais Máquina de chiclete Afinal, eu vou estar usando Alguns chicletes aqui Meio fortes, né? Pra dar uma Ó, esse aqui é bom Colocar o impulso de projétil Eu vou tentar colocar Uma coisinha na minha arma Ó, vamos tentar botar O fio morto Veio fogo de artifício Mais uma vez É, veio alto forno Não veio os que eu queria Tudo bem, tudo bem Sem problema Essa arminha Ela é forte, véi Muito forte Essa Locus Vamos gastar mais um pouquinho De ponta aqui Vem parcaholic Vem pro pai É isso aí Aí, o parcaholic Vai dar todos os perks pra gente Faz a gameplay Ficar extremamente apelona Mas sabe como é que é, né, mano? Tudo pra A gameplay anterior Foi uma gameplay Um pouquinho mais precária, né? Não tinha muita coisa Eu falei que na gameplay Destino Novo Seria uma gameplay Um pouco mais abusiva, né? Vamos que vamos, então A gente tem mais uma porta Aqui pra outra área E, diferentemente do Verrante Na verdade, diferentemente Da maioria dos mapas dos homens Xenonuma aqui Ele é um mapa focado Na sobrevivência Então, você não vai ver É um easter egg Mirabolante Alguma coisa pra você montar Tanto é que você aperta o HUD aqui, ó Não tem nada Então, é um mapa Básico É um mapa da sobrevivência Semelhante a Nath Semelhante a The Giant A Verrante A própria Kino Né? Só que esse mapa, por exemplo Pra ele ser tão antigo, né? O Road to War É lá de 2008, cara E esse mapa foi lançado em 2009 Pra vocês terem ideia Ele é um mapa Que não tem a máquina De peca-punch, né? Ele aqui não foi Não tem uma possibilidade De você ter peca-punch Não ser usando chicletes Muda muito a gameplay De cara que joga Com chiclete E cara que joga Sem chiclete A gente pode abrir Mais uma porta, ó Vocês tem uma legada Você vê os perks trocando, ó Muito massa Né? Aleatório Os perks que podem vir aqui Ali a gente já tem A STG Né? Mais uma outra cabana Totalmente indiferente Com mais portas e tal Aqui mais um help Aqui a gente pode ligar A trap Que vai estar ali Trap de choque Né? Muito Muito boa essa trap Inclusive E aqui a gente tem Mais um local Aqui a gente tem Um easter egg Nesse mapa Eu vou deixar pra fazer ele Daqui a pouco É o easter egg da música Beleza? Mas a gente tem Se eu não me engano Tá tocando esse rádio Se eu interagir Vai tocar alguma coisa Quer ver? Vou tentar Ó, dá pra ouvir alguma fala Tem alguém falando alguma coisa Enfim Tem alguns rádios Pra você poder interagir No mapa Que você consegue Algumas respostas Algumas falas Sobre algumas coisas Nos zombies Né? Isso é uma outra coisa Que tem nesse mapa Aqui a gente tem Outros pau De mystery box Né? De caixa Ok Deixa eu vazar daqui Né mano Deixa eu vazar daqui Explorar os outros Ambientes do mapa A gente tem aqui A vesper São armas aí Que são do BO3 Né? Foram substituídas As armas que eram Do roulette war Do BO1 e tal Mas ó Vocês podem ver Que aqui eu tô na ponte Mas aqui é água Se eu andar nessa água Eu corro mais lento Então é tudo um risco E uma mecânica Que faz o mapa Ser jogado De uma forma diferente E aí você fala Pô Forney Então é só andar Em cima da madeirinha Aí mano Da ponte e tal Exatamente Só que existem Algumas áreas do mapa Que não dão a oportunidade Pra você andar Em cima da ponte Como por exemplo Essa aqui ó Eu quero chegar Naquela ponte Eu vou ter que passar Pela água inevitavelmente Então eu vou ter que Vim por aqui ó Passar pela água Correndo o risco De subir nascendo Meu pé e tal Aí ó Tem aquele pedaço De maniguenda ali Teoria não Mas eu posso vir Se eu quiser ó Andar aqui e tal Nasce zumbi aqui no meio Então tipo assim É legal Porque Uma Pequena mudança dessa Faz você Entrar no mapa E jogar ele De uma forma diferente Então eu acho que é o Maior ponto positivo Da Da Shinuluma É Querendo ou não Não essas águas Mas O fato de você Ter realmente uma sensação Que beleza Tô jogando os homens Mas é uma coisa diferente Ter uma dificuldade Específica Por mais que possa ser chato Eu acho interessante E claro Não podia deixar de falar Das melancias As lindas melancias De Shinuluma Aqui nesse mapa Perfeita Cara Graficamente Aí linda Melancia Dá até vontade de comer Melancia Nessa melancia Beleza Vamos vir pra cá Agora A gente tem aqui Mais uma porta Tem tripmine Pra poder comprar Lembrando que Essa outra escada Que ela leva Pra outra área do mapa Que tem uma coisinha Diferente É uma coisa a mais Do que ver hunt Então você consegue ver Nitidamente Algumas evoluções Tá A partir desse mapa A evolução que eu tô falando É aqui ó A tirolisa Que no caso É o zipline Tá bom A gente pode estar usando Aqui esse zipline Pra ir pra outra área Do mapa Eu acho muito legal Esse pequeno detalhe Tá Que a gente volta Pra cabana Essa portinha de anão Aqui a gente tem Mais um spawn Do Mr. Box E aqui a gente tem Aquela porna warning Pra ir lá Pra first room Então a gente pode Tá voltando Pra onde a gente Tudo começou Ou escolhendo abrir o mapa Por essa porta aqui ó E aí ao invés de descer A escada Lá de trás A gente abre essa aqui Então são possibilidades Que o mapa te dá No final das contas Você sai no mesmo lugar Você não abre Nada muito diferente Mas querendo ou não É um detalhe né Uma coisa que eu nem reparei Isso aqui ó Granada pra comprar aqui Ó 115 Pra demonstrar As pesquisas Que eram feitas Aqui em Shinonuma Temos a A Faro ali também Ó Daqui dá pra gente ver Todo o cenário Os zumbis vêm Daquela janela Aquela Aquela casinha ali Aí tem mais uma janela Aqui Cara Realmente É bem legal Como esse mapa Ele é Ele é diferente Entendeu Por mais que muitos falam Que ele é verde É tudo igual Eu discordo completamente Eu acho que esse mapa Ele tem uma essência dele Não só em visual Mas também em gameplay Aqui a gente tem Uma das traps Mais conhecidas Dos zumbis Que é a trap de tronco A trap flogger A gente vai abrir Essa portinha E cara Essa área aqui ó É a thumbnail do mapa Sempre é a thumbnail do mapa Esse lugar é marcante Ó A raio de dog A gente tem trap aqui Ó Vou até ligar essa trap Pra vocês verem Olha que massa Cara É muito criativo Isso aqui Os cachorros vão vir aqui Eles vão ser exterminados Pela trap Ah O cachorro não é Porque o cachorro é baixinho Se eu não me engano No B1 No Road to War O cachorro era eliminado Mas enfim Os zumbis aqui Eles são lançados De uma forma Até que bem cômica Então é bem da hora Ver os zumbis sendo Lançados aí Por essa trap Como eu digo pra vocês Eu acho legal Porque é criativo Cara É uma trap assim Diferente É diferente De tudo que a gente tá acostumado Mano Sei lá Tipo Acho massa Tá ligado Bom Aqui tem mais Aqui água Aqui tem uma parte enorme Com água Tá ligado Tipo isso aqui É ruim pra gente correr Eu não consigo nem correr Dentro dessa água Porque tá muito fundo Pro boneco Mas é outro cenário Também ó Bonito cenário Na minha opinião Né Olha só que da hora Essas árvores Você tá aqui No meio da água Aqui ó É uma parada Bem pântano mesmo Essa parte aqui É bem fiel A um pântano E realmente Não é um pântano Né Você não me engano Se passa no Japão Esse mapa Eu acho muito legal Você ter essa Experiência De jogar Num lugar assim Cara Eu acho que é um lugar Assim bem legal Pra você ter zumbis Né Tanto lugar Que os caras já fizeram Por que não ter zumbis Num pântano Não Porque a gente não pode Ter um mapinha Num pântano O Xirunuma Já veio com essa ideia Ó Tem uns coqueirinhos Olha só Como é que é Ali pra lá Ó Zumbis até que nascem Um pouquinho de longe Daqui Aqui a gente tem Outra cabana Essa que se eu não me engano É a cabana do Flogger Se eu não me engano Posso estar enganado Deixa eu ver Só como é que é aqui Ver se tem Alguma placa Né Se tem ó Aqui ó Finching Hut Acho que assim se pronuncia Eu não sei Vou abrir essa porta E aqui vai estar A máquina mais Amada dos zumbis A própria Não é o Jagger Nock Meu Deus O Jagger Nock é um lugar horrível Já até sei onde ele caiu Pra ver o chicletão aqui Pra ver agora o Huttese Boa Deixa eu eliminar você Ok Foi eliminado Aqui a gente tem Mais uma cabaninha Toda pegando fogo Eu já fiz uma challenge Aqui no canal Jogando e sobrevivendo Com meus amigos Aqui dentro dessa cabana Vem na hora Esse vídeo Inclusive Esses vídeos né Aqui ó A famosa bola do Hulk Famosa Quem lembra do bola do Hulk Comenta aí Bola do Hulk no chat Quem lembra desse meme Aqui do canal Comenta bola do Hulk Se você não lembra Vou te ajudar Pesquisa bola do Hulk Bola do Hulk Shinonuma Forneia no Youtube E clica no vídeo E assistam Senhores vão entender o meme Mas sério mano É muito da hora isso aqui Aqui é uma cabaninha De pescador né Você tem um Uns bagulho aqui Box de novo né Mr. Box Olha que da hora Essa cabana mano O bagulho simplão Tá ligado Pequeno Sem motivo nenhum Dessa sala Tá aqui Mas é legal Porque você pode Sobreviver aqui dentro Você pode estar tentando Fugir e você se enrosca Dentro dessa cabana É muito da hora cara Você ter áreas do mapa Que tipo assim Parece que vai te levar Em algum lugar Não te leva a lugar Nenhum E Shinonuma é muito isso né Você tem um centro Que expande pra quatro Regiões diferentes Né Diversas E essas regiões Você acha que vai ter Uma finalidade ali Mas não Você abre 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 E chega num lugar Que você Acabou mano É até que Não vai linkar com nada Não vai chegar Nada especial Então o mapa Meio que Se passa nas cabanas né A gameplay em si Se passa mais no centro Do mapa E tendo as cabanas Como áreas secundárias Por mais que lá Estejam os perks Né Então é o mapa Que é jogado De uma forma Diferente né Deixa eu ligar aqui ó Ligar a trap Mas não vou ligar Ok Deixa eu comprar Mais um chicletão O que que vem lá Mais um push project Vamos pegar Vamos ver o que que vem aqui Se vê um fio mortozinho Bora ativar Aí Garotão Dead wire pra mim E bora botar algum Double pep aqui na sniper Beleza Ótimo E aí tem essa área Com mais uma cabana ali né Essa parte de lago toda A gente pode escolher Vim pela ponte Ou ir pelo próprio lago Aqui é um lugar Bem famoso Pra giro A gente rodar nessa área aqui Na frente da trap Ó Vou ligar lá inclusive agora ó Olha só Como é que ela funciona ó Alguns zumbis vão vir E vão ser lançados ó Se eu não me engano Se eu deitar Eu passo por cima Por baixo ó Aí ó Eu consigo passar por baixo Se eu passar deitado Se eu passar sentado Se eu não me engano Não dá Nem vou tentar cara Não vou arriscar não Vai que eu tomo um down Aqui de bobeirinha Mas enfim ó Muito legal essa trap Muito legal E aí tem a outra área Que é outra Outra cabana Que é o Doctor's Quarters Beleza Essa seria a área Mais difícil do mapa E agora vocês vão entender o porquê A gente abrir aqui ó A gente tem água Água, água, água Água e você pode passar por ela De boa até Mas ó Não dá pra você correr E você chega num pedacinho Minúsculo De ilha Aí tem uma véspera aqui E é água pra lá Água na frente Água pra esquerda E aí se você quiser Você vai ter que ir Mais uma ilhazinha E é água de novo Só que detalhe Esse lugar Com um spawn Rápido de zumbis É quase impossível De sair vivo Por que mano? Porque é muito grande E os zumbis nascem No meio da água E você pode se travar Muito fácil na água aqui A gente tem a pontezinha E aqui a gente tem Ativar a tirolesa Olha só Vou ativar ela aqui Pra gente ver Olha ela vindo Olha ela vindo Que massa É pequenininho Mas é legal E aí que tá Essa tirolesa Ela não é uma coisa Inútil no mapa Ela é útil Se você parar pra pensar Como assim Fornier? O que eu acabei De falar pra vocês Aqui é o único lugar Do mapa Que você é obrigado A passar Pela água Não tem o que fazer Por mais que seja Ah, consigo passar rápido Você tem que andar por ela E numa situação De desespero Ou até mesmo Se você for um cara Um pouco mais iniciante Você vai apanhar Pra passar esse pedaço Você vai acabar downando Eu já tive vários casos assim Eu mesmo downando assim Então Aí você tem Pra te salvar Ah, mano Eu não quero correr o escudo De andar por aqui No round muito alto Tá nascendo muito zumbi Eu vou ativar a tirolesa O zipline Dá pra você fazer isso Então é legal Né Vou abrir aqui Mais uma Mais uma máquina Mais aqui Energia da parede Dá pra gente abrir Essa porta aqui Agora vai estar O Juggler É certeza Deixa eu ligar Essa trap aqui Ó, vai ligar O choquezinho Olha só O bonito Juggernog Tá aqui o Juggler Ó, os raios Vai eliminando Os cachorros Aqui tem outra sala Aleatória Né Totalmente escondida Sem arma nenhuma Sem nada Mystery Box AKN 94 Tem alguns corpos Olha só, mano Isso aqui não parece Mob of the Dead? É muito igual Mob of the Dead Bom, dá pra gente Passar por aqui Rapidão Tombeu um danozinho Mas não pega nada Aqui eu ligando Na energia Aqui a gente pode ativar Ó Gastar 1500 Pra usar tirolesa Mas a gente vai usar ela Ó E a gente fica travado aqui E passa por cima De todos os zumbis Ó Devagarzinho Tranquilão Ó Muito massa Detalhe Isso aqui é uma evolução Se a gente olhar Pra Verhugt E falar Tá, mas Depois de Verhugt Vem Chino Numa Qual foi a diferença? Isso aqui é um detalhe Né A gente tem transit Hoje em dia tem um ônibus A gente tem um tanque A gente tem dragão Na Gorod Grove A gente tem várias coisas Que são mecânicas Que você pode Ir pra outras localizações Do mapa através de um Vamos dizer assim De algum Alguma coisa móvel Que te leva pra lá E tudo isso começou aqui Na Chino Numa É muito massa Isso aqui Inclusive Tá Ó Quem sai da minha frente Zumbisão O bagulho tá tenso aqui Mano Deixa eu vazar daqui Vou tentar comprar umas caixas Né Eu já tô com um molequinho Que dá pra tentar tirar Uma terceira arma Sendo ela Onde eu é Pou ou não Já vou ficar Opa Não acredito Vem que rir da caixa Tiramos ela Vondevafa DG2 Aonde o Apple no mapa Ela tá sem pep aqui Mas ok né O que vale é ter pego ela Você tá aqui ó Vondevafa DG2 Onde o Apple principal Aqui no mapa VHUT E antes da gente ir pra Real estratégia Eu queria mostrar pra vocês Na verdade Indo já pra lá né A gente tem aqui A máquina de Wonderfix É uma adição Que teve nas Zombies Chronicles E nesse mapa também Certo Aqui a gente tem Aquela cabana Que eu falei pra vocês Que é a cabana Da M8 Onde o pessoal Intercala em usar trap E ficar de Wonderwafel Eliminando zumbis né Aqui na frente Você fica aqui Dando tiro de Wafel E ali na frente Tem uma máquina de chiclete Pra quando você precisar Então você consegue Se manter bem munido Sempre né Você tem antítese alquímica E tal Aí pô Deu um aperto Fornei agora Liga a trap A trap vai eliminar a frente Aí você só pega Responsável pelas duas janelas De trás É bem tranquilo Tá É uma estratégia Que co-op E funciona bem também Você coloca dois caras Na frente aqui né Olhando Um cara com Wafel E o outro ali Com uma boa arma também Segurando os vizos Que nascem aqui na frente E atrás você fala Pra um amigo Ficar na janela E o outro Ficar nessa outra janela E aí toda vez Que der um aperto Vocês ligam a trap Liga a trap E aí a trap Vai eliminar os da frente E aí os dois da frente Vão aqui ajudar A galera da janela Então é uma estratégiazinha legal Pra você fazer com seus amigos Aí caso você for jogar Esse mapa Tá E uma coisa que eu acho interessante Eu comentar Sobre esse mapa Já que a gente não tem A gente não tem Muitas coisas É sobre A gameplay Nos rounds mais altos Vocês vão perceber Ou já perceberam Que quando você joga esse mapa Você tem aí Algumas Alguns bugs De textura Isso acontece Porque esse mapa Tem esse pequeno problema Não acho que esse é o jogo Não acho que é o O PC Querendo crashar O PS Aí dando BO Não é Isso é um problema Exclusivo Desse mapa aqui Então Se eu ficasse Até um round bem alto Vocês iriam perceber Esse bug visual Aí de textura Porque ele é Quase 100% Das gameplays Desse mapa Dos rounds mais altos É como se chegasse Num ponto ali Da gameplay Que ficasse Tão Mas tão pesado Que começava A dar esses probleminhas Tá Quase que eu fui de base ali Quase que eu fiz cagada Vou até comprar Essa maquininha de chiclete aqui Vai dar BO Vai dar mer Vai dar mer Tô vazando aqui mano Vou meter um fio morto Nesses caras Vai tomar um golinho d'água Ok O golinho d'água Não me ajudou Me atrapalhou Bastante E eu acabei Entregando a minha Dauzinha aqui Logo no início Beleza Agora vai ser um pouco Mais intenso Mas vamos lá O problema é que eu perdi A Waffle Parabéns pro Fornezão Parabéns Fornebé Jogou demais Jogou o fino Que sabe Meu pai amado Cara Deveria ter bebido água Agora né Brincadeira mano Bom Vamos vazar daqui então Eu vou chamar aqui A A tirolesa Compro o Juggers Tentar me manter Aqui Acho que eu aguento Acho que vai virar O round Se virar o round É GG Virou mano Virou já o round Deixa a tirolesa ali Que é um lugar bom De ela ficar posicionada E agora Basicamente a gameplay é essa Daqui pra frente Você vai escolher Um lugar pra ficar vivo E vai sobreviver O quanto você conseguir E a gameplay É isso Esse mapa É literalmente Só isso Mais um mapinha de sobrevivência A gente tá indo Pra quase 30 minutos De gameplay O que é legal Porque é um mapa Que não tem muito a oferecer E eu até que tô conseguindo Trazer um videozinho Meio longo pra vocês Eu sei que vocês gostam De vídeo longo né Eu nem sei disso né mano Focou prevale Por garantia E agora eu vou tocar Pra vocês a música do mapa né Pra vocês poderem dar Uma curtida É a música The One Que é uma música braba Cara É uma música boa Ela basicamente Fala da história Fala da visão dos jumbis Em relação ao apocalipse Né Então eles falam sobre Se alimentar de carne E tal Muito, muito legal a música Uma música boa demais E o ideal vai ser Eu ligar a trap né Primeiro pra ligar essa música Opa, opa, opa Tô aprendendo família Comecei a jogar hoje Zombis Cara Vou ter que ficar no Deadwire Que nem um maluco Véi Aqui você vem Que beijo Aí aqui basicamente Pra ligar a música A gente vem nesse telefone E interage com ele Três vezes Uma vez Opa A gente fica interagindo Aí Tá tocando já a música Eu vou até arrumar o som Pra vocês conseguirem ouvir melhor Ela com mais Clareza né No vídeo Mas a música desse mapa Ela é muito boa Realmente Eu gosto bastante dela T1 né Uma das melhores Músicas dos zombies Com toda certeza E Tá aí né mano Mais um outro mapa Que foi lançado em 2009 Lá no Road to War Que se manteve no BO1 de novo Voltou pro BO3 E eu acho que ainda hoje É um mapa divertido É um mapa legal É um mapa muito bem Construído Pra sua época E que é tão bem construído Que ele funciona até hoje Eu acho que se eu pudesse mudar Algo nesse mapa Talvez pros dias atuais É colocar realmente Um easter eggzinho né Uma máquina de pack a punch Talvez Uma área Não precisa ser uma área extra Mas reaproveitar Uma área que já Já tá no mapa Mas colocar lá Uma máquina de pep Né Você ter um easter eggzinho Pra você fazer Eu gostaria Eu acho que seria legal Né Mas o foco desse mapa Nunca foi isso né O foco dele sempre foi Jogar Ficar vivo E é isso Tanto é que a gente vai ver A versão Logo no futuro Em Vanguard Né Quem já viu também Sabe o que eu tô falando Mas em Vanguard Né O quad Vanguard Teve a versão de Shinonuma Reborn Que foi a Shinonuma Refeita ali E ali sim Teve algumas áreas novas A máquina de pack a punch Teve easter egg Um boss fight E aí já mudou Algumas coisas né Mas é muito boa Essa música Tentar comprar Double tap Gente Calma aí Vamos ver se vai dar bom Né Não sei se vai dar bom Não mano Beleza Dead War Funcionou na hora certa Beleza Já foi um colateral Lindo ali Sack be free Are you ready for Beleza mano Ligar a trap zona Aqui ó Opa Opa Que agora o bagulho vai ser louco Quero tentar ficar vivo Pelo menos até a música acabar mano Caraca Faz tempo que eu não jogo zombies família Esse momento que eu tô gravando esse vídeo Eu acho que eu tô uma semana Quase Uma semana e meia Sem gravar live Sem fazer vídeo Motivo é esse Que eu tive com umas correrias pessoais aqui Que me impossibilitaram De tá jogando E tá ativo e tal Vocês devem ter percebido Nos últimos dias Não teve tanto vídeo assim no canal né Mas Isso é uma coisa De momento Filha de uma mãe Beleza Vou ficar atento com essa trap mano A hora que ela acabar Eu preciso rapar Rapar o pelo daqui Ficar de olho no som Beleza Acabou Opa Nossa Mas que perfeito mano O último zumbi spawnou Bem na hora que deveria spawnar E foi DG E aí mano Essa música aqui É sua favorita dos zombies Eu Furnier BR Minha opinião Essa música Ela é boa mano Mas Não é minha favorita Não tem como Mas é gostoso de ouvir ela né Qual música não é Mas assim Entre a música anterior Essa aqui foi a segunda né Pra vocês que estão ligados Essa daqui foi a segunda música dos zombies né Primeiro foi É Lula by 4 Deadman E essa aqui tem o One E depois veio o Beauty Off Na Relation Que Pô Pelo amor de Deus Que é a música da 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 Vocês ouviram ela no vídeo Da The Giant Provavelmente Se eu não me engano Meu Deus Pelo amor de Deus Que cantoria é essa Furnier BR Tá lá Dead Wirezinho Funcionando Comendo aço E o pai amado Vou travar Travei Travei Pelo amor mano De merda Da bem que eu comprei a vibe Cara Cara Vem um subido do ladinho Aqui ó Mas a gameplay é isso aqui Família Basicamente é isso Não tem mais Opa Isso aqui pega pra nós Vou pegar aqui de novo Vai recuperar meus perks Ganha o Link de Vídeo né Pelo menos ganha o Link de Vídeo Com isso Mas Gameplay é isso cara Sobreviver Basicão Mandar bala aqui É isso aí mano Ó A musiquinha curtindo ela aí Que é o único easter eggzinho Né A única coisa oculta Assim vamos dizer assim Que a gente pode fazer Ao longo da gameplay E de resto É isso aí família Torral de 22 aqui já Deu pra Eu vou mostrar o suficiente Acredito eu Do mapa E aí você Altera muito sua gameplay Conforme você leva a chiclete Né Eu levei o chiclete mega Que daí eu consegui o pack a punch Ou se eu não quiser levar Back a punch Eu levaria os clássicos Ou não levava os de pep E aí eu jogaria um pouco mais na raça Né O mapa ficaria Ainda Mais Difícil Sobre estratégias É o que eu te falei E eu já fui de base As estratégias do mapa E variam muito Depende muito do seu tipo De jogo Mas enfim Esse foi o mapa Shinonuma Gosto pra caramba Nesse mapa Espero que vocês tenham curtido Essa gameplayzinha E é claro né mano Deixa o likezão pra fortalecer E se inscreve aqui no canal Pra não perder mais vídeos Esse vídeo aqui Né Foi aí mais um vídeo da série Jogando Todos Os mapas De zombies Mais uma vez E bom pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo aqui foi Mais um vídeo da série Jogando todos os mapas De zombies E aqui hoje a gente jogou O mapa Shinonuma Uma gameplay Bem simples Uma gameplay de sobrevivência pura Não tem erro Não tem mistério nenhum E eu acho que ficou bem da hora Esse vídeo Então eu peço pra vocês Me ajudar Deixando seu like Nesse vídeo Isso ajuda bastante Cara Bastante mesmo Tá Queria rapidamente agradecer Aos queridos Membros aqui do canal Que estão aparecendo No nome deles aqui Muito obrigado Você que se torna membro E continua E apoia o projeto E apoia o canal Pra mim continuar aqui Trazendo muitos vídeos Pra vocês Obrigado de coração Tamo junto mesmo E é claro né Acompanhe-me nas redes sociais Instagram Twitter Tudo Discord Tá tudo aqui na descrição Inclusive O meu outro canal Que é o canal 4 Unir Sai vídeo todo dia Lá ao meio dia Por favor Se inscreve lá E acompanha A gente tá chegando Perto dos 5 mil E aqui a gente tá batendo Quase 70 mil Então já se inscreve Por favor Ajuda a gente a crescer O canal aqui E minhas lives na Twitch Rolam também Quase todos Os dias aí Tem uns dias aí Que a gente vai estar Decidindo os horários Certinho Mas as lives rolam lá direto E eu espero vocês por lá Pra conferir com a gente tudo Tá O link também tá na descrição Tudo mais é isso Espero que você tenha curtido Eu vou pedir pra você então Avaliar o meu vídeo E deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal 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 E se inscrever no canal